Então vamos à última categoria, da categoria fisicoturismo 100, depois tem o Mense, Zick e o Elnes. Quero convidar o palco agora, o atleta de número 31, Brona Thomas de Souza. E o atleta de número 59, Richardson Alves da Silva. De frente para os árbitros, com o quarto de volta para o lado direito, perfil esquerdo para os árbitros. Com o quarto de volta para o lado direito, perdoa a costa para os árbitros. Com o quarto de volta, para o lado direito, perfil direito para os árbitros. Com o quarto de volta para o lado direito, de frente para os árbitros. Duplo bíceps. Expansão de dorsais. Melhorado, peitoral e bíceps. Encostão para os árbitros. Expansão de dorsais. Duplo bíceps. Melhorado, píceps e posterior de coxa. De frente para os árbitros. Duplo bíceps. Com o lado direito, abdominais e coxas. E isso não deve sem relaxar. Vou pedir que fique apenas no palco, a série do número 5 tem 1 para a coreografia individual. E isso não deve sem relaxar. Vou pedir que fique apenas no palco, a série do número 5 tem 1 para a coreografia individual. E isso não deve ser. Não deve ser. Mas não deveixelir esse uso de ti. Ouvindo o atleta agora de número 59, Richardson Alves da Silva. Ouvindo o atleta agora de número 59, Richardson Alves da Silva. Ouvindo o atleta agora de número 59, Richardson Alves da Silva. Ouvindo o atleta agora de número 59, Richardson Alves da Silva. Ouvindo o atleta agora de número 59, Richardson Alves da Silva. E em primeiro lugar o atleta Bruna Thomas, o campeão da categoria 100, até 100 quilos. Obrigado. Ouvindo o atleta agora de número 59, Richardson Alves da Silva. Ouvindo o atleta agora de número 59.